A partir de hoje tem mudança na cobrança da área azul em Rio Preto, viu? A venda começa a ser fracionada. E tem um detalhe importante, quem for flagrado sem o cartão vai ter um tempo extra para pagar uma penalidade antes de levar a multa em si. A Joice Cremonese explica tudo pra gente. O sistema de fracionamento da área azul de Rio Preto, desenvolvido pela Impro, a empresa municipal de processamento de dados, já está funcionando. Agora, quem utilizar o estacionamento na área central da cidade e Redentora tem a opção de uma hora por R$ 2. A área azul fracionada pode ser adquirida por meio do aplicativo Estacione Digital, pelos fiscais, site da prefeitura e também por meio dos guichês fixos, que estão nos locais onde o serviço existe, como este aqui no calçadão. O tradicional cartão de papel preenchido à mão ainda será comercializado. O nosso intuito é focar na rotatividade dos veículos, porque hoje o comércio clama por essa situação e também as áreas da Redentora, que tem as clínicas e comércio também. A permissão para o fracionamento já estava prevista em decreto desde dezembro de 2017, mas foi revogada em abril deste ano e no mesmo mês um novo documento foi publicado com a determinação. Além do fracionamento, o motorista que estacionar sem o cartão terá 5 minutos de tolerância e depois receberá o aviso de pós-utilização antes da multa. O valor da tarifa de pós-utilização é diferente. Quem coloca pré paga por R$ 2,00 a hora e R$ 2,00 as demais horas. E a tarifa de pós-utilização é R$ 12,00 para as áreas de 2 horas e R$ 18,00 para as áreas de 3 horas. O sistema integrado por aplicativo começou a funcionar desde dezembro de 2018 e já conta com 20 mil usuários cadastrados. Com a mudança, os cartões de 2 horas sofreram reajuste e passam a custar R$ 4,00. Além dos guichês fixos, outros 65 pontos de venda e informações estão espalhados pelo Comércio Central e Clínicas do Bairro Redentora. Para quem utiliza a área azul, a novidade até que agradou. Eu acho que é positivo, porque a gente às vezes fica 15 minutos, pouco tempo. Acabei de saber da novidade agora e eu preciso de uma hora só mesmo. Acho melhor. Com certeza, né? A gente não gasta à toa. Como que funcionava anteriormente, né? Você comprava o cartão com validade ali de 2 horas para a região central e de 3 horas para a região da Redentora. Se você ficasse uma hora ou as duas horas, pagaria pelo mesmo valor. Dessa forma, agora comprando de hora em hora, você permite então a rotatividade, como o especialista da EMURB falou para a gente. Essa questão da taxa de pós-utilização já é aplicada em outras cidades da região, como Aracatuba, Andradina, enfim. Como que funciona? Por algum motivo você se esqueceu, não colocou na área. Ao invés de tomar a multa logo de cara, você vai pagar uma taxinha extra, né? Como se fosse uma espécie de uma pré-multa, né? Para mostrar que você infringiu a norma, mas ainda não vai pagar a multa. Caso você não faça a pós-utilização, aí sim vem a notificação e o valor bem mais alto na sua casa.